Não, não, por favor não doutor, pelo amor de Deus, não toque essa fita novamente, você vai me matar Eu gritei O som de um pequeno raio e trovão não vai te machucar, meu psiquiatra riu Ele era completamente careca, com uma barba branca cheia e uma inquietante contração no olho direito Especialmente agora você está seguro Então respire fundo, recoste-se e apenas aproveite estar seguro no meu sofá Ele rebobinou a velha fita, preparando-se novamente para soltar os estrondos e estrondos infernais que me fazia um homem adulto se encolher de medo A cacofonia do pesadelo que me transformou de um menino saudável de seis anos Eletrificado pelo iminente retorno do meu pai, um soldado há muito tempo ausente Para um desgraçado assombrado que sou hoje Você não tem ideia do que esse som faz comigo? Eu gritei, puxando contra as restrições de couro grosso Eu estava amarrado ao sofá de grife Pesados cinturões pretos apertados dolorosamente sobre meus pulsos e tornozelos Até minha cabeça estava contida, deixando-me sem a opção de olhar impotente para um par de moscas unindo em volta do meu nariz Ah sim, eu imagino, o psiquiatra respondeu O psiquiatra a quem eu tinha sido designado sob o plano de seguro do governo para indigentes Mesmo indigentes e brilhantes e super qualificados como eu, caíram de joelhos por alguma angústia mental É por isso que fiz você passar por terapia de dessensibilização Expondo-o repetidamente ao complexo de ruído que lhe aflinge Você deve ter reduzido sua capacidade de enfraquecer Depois de 27 exposições, um estrondo de trovão deveria ser apenas isso Um estrondo de trovão Não um evento apocalíptico que ameaça seu próprio senso de identidade Mas você não melhorou Você continua sendo um homem perturbado Portanto, vou submetê-lo a um procedimento experimental chamado Terapia de dessensibilização avançado plus Senti uma confusão inicial da sua parte quando lhe pedi para trazer as fitas de áudio das vozes da sua família As fitas que você disse que lhe ajudavam a acalmá-lo quando você estava em crise em relação aos eventos traumáticos anteriores Bem, agora você vai descobrir por que pedi isso Para seu 28º tratamento, vou tocar aquelas vozes calmantes em um canal Enquanto continuo transmitindo trovões e relâmpagos através de outro Embora o tratamento seja novamente uma experiência dolorosa O halo psicológico das vozes tranquilizadoras irá, quando tudo estiver dito e feito Negar os ruídos perturbadores, essencialmente castrando-os Eu me contorcia nas restrições, mas era inútil tentar me libertar As tiras de couro eram grossas e meu corpo inteiro estava à vista Não havia como eu conseguir me libertar sem que o psiquiatra me parasse assim que eu começasse Então eu desisti, economizando minha energia para em um momento melhor atacá-lo Então, você realmente acredita que isso vai funcionar? Eu perguntei As vozes da minha família significam tudo o que eu tenho para poder me acalmar Na verdade, eu tocava as fitas no ouvido quando eu meditava Um loop repetido de várias fontes da minha mãe, pai e irmã Simplesmente dizendo Eu te amo A terapia de dessensibilização avançada plus Ele disse com um sorriso tenso Vai libertar você para rir de um relâmpago Correr com alegria pela chuva Você não é um maluco Você não está mentalmente doente como os seus terapeutas anteriores alegaram Ele apontou para as pilhas de pastas e arquivos espalhados sobre a escrivania de Teca Polida Eu mergulhei a fundo no seu caso E posso dizer, usando um termo decididamente não clínico Que eles só apontavam besteiras Eu sou um renomado psiquiatra formado na Universidade Liego e MD Aqueles outros eram apenas alguns grupos de assistentes sociais de mestrados de baixa graduação Que não conheciam nem o DSM-5 de um livro de colorir Ele fechou as mãos em punho Eu sei do que estou falando Você, meu caro senhor Simplesmente sofreu um trauma na infância Que eu vou erradicar hoje com a minha técnica inovadora Com isso, ele colocou um par de fones de ouvido que abafavam o som Apertou o botão do rolo de bobina E gerou o botão do volume para a extrema direita Em um ouvido, veio uma tempestade furiosa Em outro, as vozes suaves dos meus entes queridos Ele recostou-se em sua cadeira Abriu um caderno encadernado em couro E rabiscou algo com sua caneta dourada Enquanto eu berrava de dor Até babar Então, voltei para o tempo quando minha infância foi arruinada E minha vida adulta começou Mamãe, mamãe, por que você é tão cruel? Por que Darlene e eu não podemos sair para brincar? Eu gritei Com toda a força que uma criança de seis anos poderia reunir Meus lábios estavam salpicados de cuspe Que eu estava carregando há muito tempo na boca Porque tem uma terrível tempestade chegando Você não consegue ouvir? De fato, eu podia Relâmpagos distantes brilharam Seguidos por estrondos sinistros Mas eu estava muito animado para ficar parado Meu pai estava vindo para a casa da guerra secreta hoje Depois de meses no exterior Scooterler Butch achava que ele estava entre os dois mil soldados Que estavam sendo transportados de volta Nas enormes aeronaves C-130 Disfarçados de aviões de carga As reportagens estavam incompletas Devido ao que minha mãe achava ser um Breakout de notícia Tudo o que eu sabia Era que a guerra ainda era feroz Com um lado ganhando vantagem Antes do outros agarrar de volta Era uma história sombria e interminável Contada em carne, sangue e aço Mas hoje eu estava alegre A unidade de papai estava voltando Para a nossa remota ilha longe de casa Saindo da linha de frente O trovão cresceu Mais perto agora Minha mãe desligou tudo da sala de estar Trancou a porta e fechou as cortinas Eu não conseguia mais ver O parque infantil situado no jardim da frente Um montículo improvisado onde eu ficava de pé quando papai e eu brincávamos Eu jogando slizer, papai atrás da linha, dois marcadores de troncos de madeira Papai tinha trabalhado arduamente para tornar nossa propriedade designada um lugar confortável Embora estivesse em uma ilha sem nome No Atlântico ou no Pacífico Isso também havia sido censurado por razões de segurança Desçam para o porão Eu sabia de mim seu irmão mais velho para mantê-la salvo dos perigos que tinha sido onipresente Desde o dia em que ela nasceu Mal sabia da Arlene Que eu precisava dela mais do que ela de mim Seu queixo corajoso e voltado para cima Sua pequena mão quente envolvendo seu corpo trêmulo em meus braços magros Abafando seus soluços quietos Ela me infudiu com força Me deu razão para eu não me render a meus próprios medos Um trovão profano sacudiu a poeira da enorme mesa no centro da oficina do porão do meu pai Repleta de martelos e serras cobertas de teias de aranha Ansiando pelo toque das mãos fortes do meu pai Escondidos lá embaixo, Darlene e eu nos encolhemos Mamãe desceu as escadas Onde vocês estão? Digam algo! Aqui mamãe! Eu respondi levantando a mão Graças a Deus! Ela gritou, rastejando por debaixo da mesa Nos abraçando, cobrindo nossas bochechas Mamãe e papai eram nossos melhores protetores Nada poderia dar errado quando éramos envolvidos dentro de seus braços Foi então que a tempestade mostrou sua fúria A casa tremeu As vigas gemeram como se resistissem as forças do poder empenhadas em destruí-las Luzes brilhantes brilharam na fenda sobre a porta do porão O meu lado aventureiro queria subir as escadas Arrancar as cortinas da janela panorâmica e contemplar o espetacular espetáculo A parte cautelosa, meu verdadeiro eu Não queria nada mais do que permanecer dentro do braço protetor da minha mãe Houve outro boom ainda mais alto As luzes se apagaram Eu mal podia ver minhas mãos Então, Darlene anunciou Mamãe, eu preciso ir ao banheiro Tente aguentar, querida Minha mãe respondeu, obviamente exasperada Darlene se contorceu E senti um líquido quente saturando minha coxa Tarde demais, mãe Eu disse Ela já está fazendo xixi Darlene choramingou Eu quero ser uma menina boa e sentar no banheiro Ok, ok Disse minha mãe Nós não queremos que você se sinta envergonhada Ela me tocou no ombro Leve Darlene no banheiro daqui de baixo Na parte acabada do porão Espere do lado de fora e não passei por aí Eu segurei a mão de Darlene Vamos E tenha cuidado onde pisa Eu vou Ela respondeu Eu vou segurar sua mão até chegarmos lá Usando minha mão livre Sentiu o caminho até lá Mas antes Esbarrei na serra na mesa do meu pai Sentiu o sangue entrelaçando na palma da minha mão Em tempos melhores Eu teria mostrado isso para meu pai O fluxo de sangue A evidência de que eu poderia suportar feridas terríveis sem chorar Mas agora apenas doia Ok, entre Eu ordenei Darlene quando chegamos ao banheiro modesto Alegre, ela correu para dentro Não tranque a porta Avisei Assim que ouvi o clique do trinco Eu vou ser rápida Disse Darlene Eu sacudi a maçaneta e dei os ombros Se alguma coisa desse errado Se a porta ficasse presa Eu poderia facilmente derrubá-la com um ombro Eu me inclinei contra a parede Matando o tempo Ficou estranhamente quieto Como se a tempestade tivesse passado De repente Eu não podia esperar para sair Ver o dano que tinha sido causado Talvez Quando o papai chegasse em casa Ele me pediria para ajudá-lo E tirar alguns galhos da macieira derrubadas Eu poderia mostrar a ele Em meu dedo cortado Que estava sangrando mais do que nunca Terminei Darlene anunciou saindo do banheiro Eu estava tão envolvido em minha fantasia Que nem sequer a ouvi Espere aqui Eu disse Eu preciso tapar minha ferida Eu imaginei Que o papai ficaria mais impressionado Se eu embrulhasse um pedaço grosso De papel higiênico Em torno da ferida Que ficou encharcado de sangue Fechei a porta atrás de mim Imaginando que eu também poderia pegar um vazamento O dispensador de papel higiênico Estava só com algumas folhas Então Me inclinei para encontrar Outro rolo no armário Embaixo da pia Vasculhando cegamente Tropecei em um desentupidor Uma lata de inseticida E várias chaves E peças de encanamento PVC Mas não havia o que eu procurava Finalmente Lembrei-me que a mamãe guardava os rolos extras Em um saco plástico Atrás do tanque do vaso sanitário Limpando as teias de aranha e areia Rasguei a bolsa aberta Eu estava fazendo meus curativos Quando um estrondo sônico me derrubou Eu bati minha cabeça no chão Um golpe impressionante Que me deixou instantaneamente tonto Tentando me levantar Fui trago de volta Por uma batida caótica De barulhos semelhantes Acompanhados pelo som de granizo Caindo sobre o telhado A tempestade voltou Cem vezes mais intensificada Desmaiando Tentando me equilibrar Em qualquer apoio Que eu pudesse encontrar Eu saí do banheiro Darlene Vamos voltar para a mamãe Eu gritei Cegamente agitando meus braços Na esperança de encontrar A cabeça dela na frente Ou os ombros dela Ou qualquer parte dela Mas não Eu vi um retângulo Piscando da porta do porão aberta Darlene foi para o andar de cima Minha mãe cabaleou Para fora da escuridão Ela também notou as luzes irregulares Branco chocante do relâmpago Depois preto novamente O que aconteceu? Ela perguntou Com os dedos abertos sobre a boca Darlene fugiu Eu estava no banheiro fazendo... Parando no meio da frase Subi as escadas Ainda havia tempo Para o herói salvar o dia O que vi quando entrei Na sala de estar Moldou minha vida até hoje As cortinas tinham sido Puxadas para trás A vista atrás da janela Era uma alucinação de mechas Prateadas irregulares E galhos quebrados E em todos os lugares Objetos maciços caíam do céu Gupeando a terra lamacenta Formando cratelas Então Darlene Com o rosto pressionado Contra o vidro Virou-se para mim E com admiração em sua voz Disse Olhe! Está chovendo homens! E de fato Membros E corpos intactos Estavam batendo Como o granizo humano Desabando-o no teto Do carro da família Marcando o telhado de aço Corrugado da oficina Até desmoronar Por conta própria Explosões sacudiram O firmamento Quando mísseis e inimigos Explodiram os aviões Espalhando sua carga Preciosa de pessoas Por toda a parte Começando como manchas Soldados se tornaram Reconhecidamente humanos Enquanto caíram na paisagem Achatada Vomitando vísceras e lama Oh meu Deus! Minha mãe chorou Ela passou correndo por nós Abriu a porta da frente E cambaleou Para o jardim da frente Com os braços esticados Enquanto se virava e girava Mãe! Volte! Eu implorei Você vai se machucar! Eu corri para a nossa varanda coberta Mas não consegui sair do abrigo Um corpo perfurou o telhado acima de mim Um soldado uniformizado Com couro cabeludo desfiado E globos oculares balançando Para parar centímetros do meu nariz Suas vestes azuis Estavam cheias de medalhas penduradas Uma insígnia costurada Ao que restava de seu ombro direito Indicava que ele era membro Da unidade de meu pai Eu procurei refúgio No canto mais distante da varanda Encostei as costas na parede Fechei os olhos E tentei fazer tudo isso desaparecer Até que Darlene me sacudiu pelo ombro Me empuxou pela mão E disse Vem ver! Vem ver! Eu segui Darlene Olhando para trás de vez em quando Seus olhos brilhando Por um grande sorriso no rosto Um sorriso maravilhoso Que eu raramente via Eu tenho uma grande sorpresa Eu tenho uma grande sorpresa Ela cantou Finalmente Quando chegamos à extremidade Mais distante da varanda Ela parou e apontou Olha! Olha! Papai está em casa! E lá estava ele Meu grande pai E bonito Vestido seu uniforme militar Deitado em uma pilha Sobre uma figura sem vida Em um avental azul celeste Por cima de um vestido amarelo Com gerações Não! 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 Sim! Mãe! Meus pais foram trancados Em um abraço final Seus rostos quebrados Se fundiram em um beijo eterno Os lábios da mamãe Foram arrancados Com o impacto do pai Do meu ponto de vista Ela parecia estar sorrindo Então a fita de áudio parou E eu saí do meu devaneio Então! Como o meu paciente favorito Se sente agora? Perguntou o psiquiatra Com um hálito encharcado de gin O rosto presunçoso Um inchado a poucos centímetros do meu Nada mudou! Eu lutei para estrangular-o As restrições de couro grosso Salvou sua vida Calma! Não tire conclusões precipitadas Lembre-se Avisei-lhe que esta sessão Causaria a mesma dor absoluta Das 27 anteriores O verdadeiro teste Vem agora Em suas consequências Se a minha teoria estiver correta Agora posso tocar para você Do áudio da tempestade Em ambos os canais E você não deve sofrer nenhum dano Ele se inclinou para o rolo de bobina Posso? Ainda me recuperando do último devaneio Eu não estava pronto para outro Mas antes que eu pudesse objetar A fita começou novamente As mesmas explosões que sacudiram a terra Os rumores A reverberações Mas eu não senti nada Nenhum terror da infância Nenhum devaneio Nenhum medo adulto Nada além de um sentimento de admiração Pela grande fúria da mãe natureza Estou curado! Eu gritei Estou curado! Curado! Obrigado, doutor, por me livrar dessa dor eterna Você é um gênio Um homem brilhante Radiante, ele disse Espere, ainda não acabamos Ele se levantou instável de sua cadeira E soltou minhas correias Sentei-me, esfregando meus pulsos e tornozelos enchados Eu me senti fraco O sangue escorria da minha cabeça Então, foi assim que me senti um homem livre Capaz de reconhecer meu antigo sofrimento enquanto permaneci em uma quilha emocional Coloque os fones de ouvido de novo Disse o psiquiatra Segurando eles Mas por que? Você não já provou que a terapia de desensibilização avançada plus funciona? Há um toque final Quero que você ouça as vozes da sua família novamente Ela irá suavizar quaisquer dobras Cimentar seus ganhos Eu sei que isso soa como caça-palavra, psiquiatra Mas qualquer trabalho que vale a pena Vale a pena tentar Ele estava bebendo o gin Tunker Ray direto da garrafa agora Mas eu pensei que ele merecia celebrar Tudo o que você quiser, doutor Eu coloquei os fones de ouvido Ele iniciou a gravação E ouvi a voz do meu primeiro parente Eu te amo Eu senti uma dor inacreditável Eu te amo Disse minha mãe Irmã Pai Cada palavra era como uma magna Um calibre 44 Perfurando meu crânio Eu lutei contra o desejo de quebrar os fones de ouvido Esperando que a angústia diminuísse Mas continuou até o ciclo terminar E começar de novo Que diabos há errado? Perguntou o médico Arrancando os fones de ouvido de cima de mim Jogando-os de lado Ele terminou o gin O que aconteceu? Eu não posso ouvir minha família falar Sem sentir uma dor excruciante E suas vozes Suas preciosas vozes Eram tudo o que me mantinha seguro Eu me levantei Agora cara a cara Com um médico fedorento e desleixado Como eu poderia ter me permitido ser enganado por ele? Escute rapaz Disse ele Eu lhe informei de antemão que esse era um procedimento experimental No entanto Você decidiu prossegui-lo para obter ganhos pessoais desenfreados Ganho pessoal? Você não quer se sentir bem de novo? O psiquiatra deu um soco selvagem com a garrafa Isso tudo pode ser consertado se você apenas se acalmar Obviamente o que aconteceu foi um inesperado efeito bumerangue Você estava insensível a trovões e relâmpagos Enquanto desenvolvia simultaneamente uma aversão às vozes de sua família Um novo tipo de transferência É uma reviravolta fascinante na verdade Que merece uma investigação mais profunda Ele quebrou a garrafa em sua mesa apontando o final irregular para mim Estamos fazendo história aqui filho Você e eu Adotando a pose de um esgrimista bagunçado Ele pulou para cima de mim com a garrafa cortante Desesperado Ele começou a chicotá-lo para frente e para trás Apertando meu dedo O mesmo que havia sido ensanguentado durante a tempestade Enfurecido eu bati o carretel de bobina em seu peito Ele caiu no chão Eu o derrotei deixando desmaiado Os carretéis de fita continuavam girando indo a lugar nenhum Eu me curvei Encontrei sua carteira e extraí 280 dólares O dobro da quantidade que ele me cobrou por essa sessão E disse Espero que você se sinta melhor Saí pela porta e pelo corredor Passando pelos outros pacientes Sitiados por doenças psíquicas desconhecidas Aguardando serem atendidos Eu acho que o doutor vai demorar um pouco Eu os informei Ele está se recuperando de uma dose pesada de terapia de raiva Eu desci para a rua chorando Eu ia sentir falta de ouvir minha mãe, pai e irmã Mas no meu coração e intestino Eu sabia que pela primeira vez Eu iria sobreviver às tempestades De maneira estranha e inesperada A terapia de dessensibilização avançada plus Funcionou de verdade Quando o psiquiatra se recuperar Irei recomendá-lo Roux 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 Roux